Ei, psiu, tô te observando, hein? Ei, psiu, tô te observando, hein? O grave toque ela fica como... Tum, tum, balançando Ei, psiu, tô só te observando Oh, oh, e a raba dela tá como Tum, tum, balançando e a raba dela tá como Tum, balançando e a raba dela tá como Tudo balançando Todos os movimentos das meninas É calculado na bunda nessa hora, ó Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Balançando Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Balançando Dona Maria, sua filha tá bem Dona Maria, sua filha tá bem Rabali, rabali vai Rabali, vem Rabali, rabali vai Abale, vem, abale, abale